Eu acho que é legal também colocar a mão no queixo, assim, tipo, puta, é isso mesmo, sabe? Vai ser batom, posto, zoom, continuando. Ele só se liga lá e ficava fingia que era um pagode, sabe? É, coisinha off aqui, dá licença, desculpa. Nossa, não aguento mais o make-off. Rapidinho, só pra gente testar o fade, poxa, o caipira ainda é tuba. Mas isso meio que o make-off pegou. Você tem que fingir nos direitos de imagem. Gente, listinha, cada um anota seu. Essa câmera tem uma velocidade de câmera incrível. Total orgulha de estar no seu carro. Gente, acabou o primeiro dia de filmagem. Estamos todos muito felizes. Palmas pra gente! Olha os bobos, não tá filmando. Olha os bobos, não tá filmando. Mais um, bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.